Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é um vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre uma coisa que eu tenho visto com bastante frequência na nossa comunidade de colecionadores de mangás, tanto aqui no YouTube, como no TikTok, Instagram. E eu queria comentar sobre isso, porque eu acho um assunto bastante pontual pra estar sendo retratado, que é a comparação. Então, eu sei, eu sei, você sabe, todos nós nos comparamos, mas eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, vamos lá! Então, né, eu acho que tudo começa quando você começa com aquele pensamento, tipo ai, a minha coleção não é tão boa assim, eu não tenho muitos mangás, o povo da internet tem tantos mangás, tem mangá importado, e esse tipo de pensamento, sabe? Eu já vi gente se auto-julgando por colecionar tal mangá, só porque muitas pessoas não gostam. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo já passou por isso, ou vai passar, ou está passando, mas é se alta de comparar a sua coleção com a coleção dos outros, né? E, sério, gente, isso é a pior coisa que você pode fazer, e eu vou dissertar aqui por quê. Muita gente, eu sempre vejo gente comentando, ai, a minha coleção não é tão grande, de, ah, a minha coleção não tem mangás importados, minha coleção não tem volumes tão chiques assim, a minha coleção é pequena, a minha coleção só tem mangás que ninguém gosta, e, gente, não hajam assim, sério, me dói o coração ver pessoas agindo assim, porque a coleção é uma coisa tão pessoal, é uma coisa tão sua, que a sua coleção é perfeita do jeito que ela é. Eu já quero começar falando isso. Então, não importa se você tem cinco mangás, se você tem dois mangás, se você tem um mangá, não importa se você tem mil mangás, não importa se você tem dois títulos, não importa se você tem cinquenta títulos, não importa se você só tem edição importada, não importa se você só tem edição antiga, não importa nada disso. O que vale mesmo na hora de colecionar mangás é o seu sentimento, porque você está colecionando o que você gosta. E é isso, a maior mensagem que eu quero falar hoje aqui nesse vídeo A sua coleção, ela é sobre você Ela é sobre o que você gosta Ela é sobre o que te interessa Ela é sobre o que vale mais pra você Ela é sobre o que você pode Então assim, eu sei E tá tudo bem, é um sentimento normal De você querer ter algo como as outras pessoas De você se inspirar nas pessoas pra fazer a sua própria coleção Mas também cuidado no pontinho de passar disso E vocês começarem a não gostar da sua própria coleção Porque ela não é igual as outras coleções, sabe? Sim, gente, é super normal você se inspirar em coleções Você querer volumes que você viu em outras coleções Mas não se esqueçam que as coleções nenhuma é uma regra Então você não precisa ter tal volume Você não precisa não gostar de tal coisa Você não precisa gostar de tal coisa Porque coleção é uma coisa particular E como eu disse, vai de gosto em gosto Então eu posso ter mangás aqui Que vocês não gostam E vocês podem ter mangás que eu não goste E tá tudo bem, né? E assim, eu senti a necessidade de gravar esse vídeo Porque um tempo atrás eu vi a série dos mangás Neko Kawaii Eu não sei se você vai estar passando aqui na tela O Insta dela é maravilhoso E ela comentou um pouquinho sobre isso E eu achei que é um ponto muito válido Aqui dentro da comunidade E principalmente lá no TikTok Que eu acho que eu vejo isso com muita mais frequência Mas é que as pessoas Elas veem tal determinada coleção E acham que aquilo é uma regra Que aquilo é a opinião geral de todo mundo Só que não, gente Não é porque uma pessoa falou Que a coisa não presta Que a coisa não presta, sabe? Não é porque uma pessoa falou Ai, esse mangá aqui Ele é muito ruim Eu não sei como alguém compra isso Não é por causa que uma pessoa falou Que você vai jogar fora o mangá que você tem Sabe? Então a coleção Eu já vou repetir de novo A coleção é sua Ela é feita a partir de você A coleção de uma pessoa não é a regra sobre a sua Sabe? Então não é porque a minha coleção tem Chainsaw Man Que você é obrigado a comprar Chainsaw Man Porque a sua coleção vai ser bonita Só se você tiver Chainsaw Man também Não A sua coleção é você que faz Eu já falei isso Repito novamente Então eu quero que todo mundo pare E pense Em como a sua coleção faz bem pra você Do jeitinho que ela é Então é isso É um videozinho Bem curtinho Eu só queria falar um pouquinho sobre isso Porque eu sei que tem muita gente Que é afetada sobre isso Eu mesma era uma dessas pessoas E eu sei que às vezes é ruim Ficar com esse sentimento De pensar que a sua coleção É ruim Que as outras são bem melhores E que você precisa comprar tal coisa Ou enfim, sabe? Não é legal De ficar com esse pensamento Então Esse título do vídeo A minha coleção é o pior de todas É plenamente Pra falar pra vocês Que não existe Uma coleção pior de todas Pode ter sim Uma coleção que você Não bata seu interesse E você não acha tão legal Claro que pode ter Porque todo mundo Tem opiniões diferentes E coleções São exatamente assim Porque quando você escolhe colecionar algo Você escolhe colecionar algo Que você gosta E cada um gosta de algo específico Ou algo em particular Então é isso Não foi muito longo Eu só queria bater um papinho Com vocês sobre esse assunto Que eu acho que é bem pontual Aqui na comunidade de mangás Que vem crescendo, né? Tanto no TikTok No Instagram Aqui no YouTube E deixar aí Mais um recado sobre isso A sua coleção é perfeitinha Do jeito que ela é Pensa no quão bem A sua coleção te faz E Eu acho que nada no mundo Pode mudar isso Nesse sentimento que você tem Porque eu sei Se você coleciona É porque você gosta muito E tem um sentimento especial Envolvido Mas é isso Não se esqueçam Sua coleção é perfeita Do jeito que ela é Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Foi um videozinho Mais simplesinho, né? Mas aos poucos aí Eu vou voltando A postar os vídeos aqui no canal E não se esqueça De comentar aqui embaixo Que tipo de vídeos Vocês querem ver aqui no canal Eu vou estar lendo Todos os comentários Tô demorando pra responder Mais um dia Responderei todo mundo, viu? Podem ficar tranquilos É isso Não se esqueçam De deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E Muito obrigada A todos os Lua Lovers Que continuam apoiando o canal É isso Eu vou ficando por aqui Um grande beijo Pra todos vocês E Tchau, tchau Tchau